É isso aí pessoal, estou aqui na rua Campos Melo, vou fazer com você o trajeto da futura linha 2 do VLT indo em direção ao Valongo. Então vocês aqui já vão ter uma noção de onde o VLT vai percorrer, notem que o VLT vai seguir no lado, na pista direita, à direita do vídeo. Então a gente vai seguir sempre este caminho aqui, hoje é dia 10 de julho de 2022, domingo, para mostrar para vocês que no futuro, você que vai ver este vídeo, vai ver como é que era antes de haver o VLT. Mas as obras aqui já temos várias intervenções aqui, neste pedaço, e notem que também os carros vão ter aí o seu espaço um pouco diferentes agora para estacionar, porque a carroçada foi reduzida justamente para poder não ficar uma pista tão estreita aqui, que é o cruzamento com a rua João Guerra. A linha 2 do VLT, ela vai basicamente ligar a linha 1, a estação Conselheiro Negas, ao Valongo. Então, ela vai percorrer a ida. E na volta, vão ser percursos diferentes. Então, aqui nesta ida para o Valongo, será pela rua Campos Melo, que é onde nós estamos aqui. Depois a gente vai ver aí Mercado, João Pessoa, enfim. Aqui haverá uma estação, Xavier Pinheiro, nesta parte aqui, primeira estação, saindo lá da Conselheiro Negas, é uma estação que é onde você vai poder ir para outra linha. Aqui à direita existe um cinema, exatamente. Existe um cinema, onde tem agora essa empresa de carnes aí. E Rua Lounge. Aqui também havia um outro cinema. São José. Aqui é o cruzamento com a rua Emílio Rivas. A verá também, agora, a segunda estação, neste trecho, já está com carinha de estação, que é a estação Universidades 1, que fica bem na porta da Unifesp. Notem que aqui há uma curvatura, né, justamente para acomodar aí a estação. Cruzamento aqui com a rua Luís Amacuco. Ficou bem alto esse cruzamento aqui. E nós vamos seguindo em frente. Aqui foi liberado por tráfego de veículos. Mas já existe aí a faixa destinada ao VNT. Vamos aqui seguindo em frente. Agora ele vai seguir o trajeto em direção à rua Doutor Cochrane. Passando pelo Mercado Municipal. O VNT vai passar por aqui. Aqui é uma área que era, até o começo do século XX, uma área nobre, uma das áreas mais importantes de Santos, antes de haver os canais. Essa região aqui do Mercado. E antes mesmo de haver supermercados, né, porque as pessoas, a referência, era justamente o Mercado Municipal. Aqui, ó, o Mercado Municipal. E vai haver uma estação aqui também. Aqui a gente não nota nenhuma interferência, nenhuma intervenção ainda do VNT. A promessa aí de uma reforma. Por aqui passavam bondes, passaram os trólicos da linha 8 também. Continuamos aí na rua Doutor Cochrane. E aqui temos o muro do cemitério do Paquetá. Que é um dos três cemitérios, vamos dizer assim, estilo cemitério como a gente conhece. Públicos de Santos, né? Paquetá, Saboó e Areia Branca. Saboó aqui é filosofia. Cemitério da filosofia. O VNT vai continuar por aqui. Neste trajeto. Neste trecho aqui. Já estamos numa área, chegando na área portuária. Que é o cruzamento com a rua Amador Bueno. E a gente vai chegando aqui. A rua João Pessoa. E o VNT vai entrar aqui na rua João Pessoa. E vai seguir seu trajeto pelo lado esquerdo da pista. Mais uma vez agradecendo a você que sempre participa. Você que sempre comenta. Aqui temos o cruzamento com a Avenida Conselheiro Neves. Pessoa que está meio distraída, está no trânsito. Aqui temos a TV Tribuna. Aqui o cruzamento com a rua Brascubas. Aliás, perdão. Com a rua da Constituição. Agora à esquerda temos o Poupa Tempo. Onde haverá uma estação também. Do VNT. A rua João Pessoa é uma rua que faz o caminho, para quem vai para São Paulo. É um caminho, um dos caminhos para ir para São Paulo, né? A rua João Pessoa. Aqui à direita temos a Defensoria Pública, que é um prédio que está recentemente, mudou para cá. Cruzamento agora sim, com a rua Brascubas. Aqui há uns cruzamentos interessantes do VNT. Modal elétrico, com fiação aérea. Aqui cruzamento, haverá o cruzamento com os trólegos e também com a linha de bondes. Além da rede aérea, o bonde, claro, tem os trilhos também. Então haverá o cruzamento de trilhos. De duas linhas, dois estilos de linhas, que usam trilhos para... Dois modais que usam trilhos para locomoção. É bem provado que vai arrumar de mudanças, né? Com relação ao estacionamento. A esquerda, justamente porque o VNT vai passar por aqui. E o VNT vai seguindo aqui. Aqui é o cruzamento com a rua Dom Pedro II. Onde temos aqui as casas pernambucanas. O centro de Santos histórico, né? Como falam também. Tem muitas lojas importantes. E pertinho daqui tem as partes, o passeio de bondes. Temos a visita ao Museu do Café, a Bolsa do Café. A Prefeitura também tem um passeio turístico. Não é longe daqui o sopé do Monte Serrar. Então... São passeios que as pessoas... Para quem quer sair um pouco da área, da praia, né? Quer conhecer outras coisas históricas. Afinal de contas, Santos é uma cidade com mais de 460 anos. Então é uma cidade que tem uma história muito importante aí. E, em geral, para o Brasil, não é nada do estado. São Paulo também. E o VLT vai seguir em frente aqui. Aqui temos o cruzamento com a rua... Boa tarde. Temos o... O cruzamento com a Praça dos Andradas. Onde temos aí a rodoviária de Santos. E temos também a casa... Cadê a Velha, né? Que é um centro de cultura. E a gente vai se aproximando aí do final do trajeto do VLT. Da linha 2 chegando à área do Valongo. Neste carro vlog. Lembrando que sempre poderá haver alterações, porque as obras, né, são muito... Vamos dizer assim... Tem a dinâmica, né, das obras. Então muitas obras aí acabam havendo modificações. Como falei pra vocês, à esquerda seria a rodoviária, o terminal do Valongo. Mas o VLT ainda vai continuar um pouquinho aqui. E aqui ele vai... E aí... E ele vai seguir... E aqui... Chegando pertinho... Da estação terminal... Da estação terminal... Do VLT... Da Baixada Santista da linha 2. E a partir desta região ele vai fazer o retorno. Só que o retorno é feito... Por outras vias. Não pela mesma via, é claro. Então o VLT da Baixada Santista vai ter aí... O seu retorno... Aproximadamente aqui... Neste pedaço. Vamos entrar aqui? Porque o VLT justamente vai entrar aqui. E daqui ele vai fazer o caminho... Retornando aí. E aí... Eu vou fazer o caminho... Eu vou fazer o caminho... Eu vou fazer o caminho... Eu acho que é contramão. Já entra numa contramão aqui. Isso ia ser interessante. É que está mal sinalizado ali, né? Mas tudo bem. Mas ali... Seria... É o caminho que vai fazer aí a... O retorno... Em direção... Ao... A linha 1 do VLT. Aqui temos aquele viaduto, né? De quem vai para São Paulo... Que faz o controle pelo túnel... O viaduto que percorre e sai... Para quem vem do túnel... E faz aquela... Aquele retorno, né? É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos... Um pouquinho do VLT da Baixada Santista... Mais uma vez agradecendo a você que sempre curte... Compartilha... E aí fizemos aí... O retorno... O percurso de carro, claro... O VLT da linha 2 da Baixada Santista. Valeu? É isso aí. Um grande abraço... E até a próxima.